E a investigação do Bolsonaro, hein, das denúncias do Moro, até ontem, comecinho da tarde, todo mundo já tava pensando pô, isso é assunto do passado, vamos focar nas outras denúncias contra o Bolsonaro, que não são poucas. Aí veio a bomba, que o vídeo realmente é devastador, e vieram os depoimentos dos generais, o general Ramos, o general Braga Neto e o general Heleno. E o general Ramos contradisse o Bolsonaro pelo menos duas vezes, é, o Bolsonaro falou uma coisa, e o Ramos falou exatamente o oposto, e aí o Ramos, ele teve que mudar o depoimento dele, e claro, a defesa do Moro protestou, mas vai ficar nos autos que ele falou uma coisa e depois ele se contradisse. Então, as coisas pro Bolsonaro não tão legais assim, tanto é que o Bolsonaro já está, eles estavam desesperados ontem, e agora eles passaram um dia, né, e o Bolsonaro já tá planejando como é que vai ser o contra-ataque dele, e qual é a narrativa da defesa dele, porque a gente sabe que, no mundo da política, hoje em dia, como temos redes sociais e tudo, o que importa não é o que aconteceu, o fato, a verdade, o que importa é a narrativa, o que importa é o que as pessoas vão achar que aconteceu, e não o que realmente aconteceu. E o Bolsonaro, ele sabe trabalhar muito bem com isso, ele, a extrema-direita, usando a comunicação deles, e eles já têm um plano. Primeiro, o general Ramos, no depoimento dele, ele disse que o Bolsonaro citou a Polícia Federal, mas que não seria uma certa interferência, o Bolsonaro só queria mudar o superintendente do Rio de Janeiro. Quando o general Ramos leu o depoimento, ele falou, putz, falei besteira. Aí, ele mudou dois trechos do depoimento, ele mudou esse trecho e um outro trecho, que era da parte principal, da parte crucial, que é quando o Bolsonaro falava com o Moro. E o general Ramos disse, eu não me lembro do Bolsonaro ter dito a palavra Polícia Federal. E depois ele falou que ele não se lembra de ter visto o Bolsonaro se referindo aos filhos. Por que ele falou que não se lembra? Porque se ele falar que não, quer dizer, primeiro ele fala que sim, depois ele fala que não, ele está cometendo um crime de falso testemunho. Então, falar que não se lembra para uma testemunha é uma maneira de falar, ó, não é comigo, estou lavando as minhas mãos. Ele está lavando as mãos uma bacia de sangue, o general Ramos, porque ele continua ajudando um genocida, sabe-se lá em troca do quê. Aí, ele trocou o depoimento, a defesa do Moro protestou e ficaram os dois nos autos. Então, quando for investigar, terá os dois. A gente sabe que a investigação é muito mais política do que na lei, mas quem acompanhou o vídeo, quem viu a repercussão, diz que os procuradores ficaram, assim, eles ficaram surpresos, chocados com o teor da reunião do Bolsonaro. Eles ficaram assim, putz, o que é isso? Olha isso, imagina o Bolsonaro de mau humor, falando um monte de palavrão, xingando a China, xingando o ministro do STF. Teve um momento no vídeo em que a Damares, é, a Damares, com aquela carinha dela, a Damares pediu prisão de governadores e prefeitos. É, a Damares é uma fascista ditadora. Aí, o Abraham Weintraub falou, não, tem que prender também os ministros do STF, aqueles filhos da P. Olha só, isso é uma reunião ministerial do Bolsonaro. Isso porque estavam sendo filmados, eles nunca imaginariam que essa gravação ia cair, assim, ia cair, talvez o Brasil inteiro veja essa gravação em algum momento. Eles não imaginavam isso. Inclusive, o Bolsonaro, ele falou hoje que as reuniões não serão mais, não haverá mais reunião ministerial e se houver qualquer uma, não será mais filmada, porque ficou com medo, ficou com medo. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, a tática dele é usar uma coisa chamada literalidade. Literal é o sentido literal. Por exemplo, o Bolsonaro, ele diz, eu não usei a palavra federal em nenhum momento. Provavelmente, o Bolsonaro teve acesso não só ao vídeo, mas à transcrição do vídeo. Ele viu que a palavra federal não foi usada. Então, quando ele se refere a PF, ele não é federal. Quando ele se refere a polícia do Moro, quando ele se refere ao Ministério do Moro, ele não usa a palavra polícia federal. Então, para a narrativa, o Bolsonaro pode falar, eu não estava falando da polícia federal. O Bolsonaro nunca usou a palavra superintendência. É até uma palavra grande, uma palavra difícil. Tenta falar rápido. Superintendência, tenta falar várias vezes. É difícil. Imagina o Bolsonaro. Ele não fala direito, o Bolsonaro não decora nada. Ele usou a palavra segurança, a segurança do Rio. E falando com o Moro. O Moro, que é o chefe da polícia federal. Quando se fala de quem está administrando a segurança do Rio, é o superintendente da polícia federal. Todo mundo sabe disso. Os procuradores fizeram constar nos autos que o Bolsonaro citou proteção aos filhos, que citou isso tudo. Por quê? Na justiça, as coisas não são literais. As coisas são interpretativas. Se você está falando sobre um assunto, e todo mundo sabe que você está falando sobre isso, você não precisa usar exatamente a palavra, mas na narrativa, que é o que importa, que é o que o povão, todo mundo vai ver, aí a coisa é outra. E a verdade é o de menos. O Bolsonaro vai usar a tática da literalidade. Vai falar, eu não usei a palavra superintendência, eu não usei as palavras polícia federal, então eu estava falando da segurança da minha família. mesmo que ele já tenha entrado em contradição, porque quem faz a segurança da família dele não é o Sérgio Moro, não é a polícia federal, é o GSI, seria o general Heleno. Então, quando o Bolsonaro fala para algum ministro, olha, a segurança do Rio de Janeiro está ruim, tem que trocar a segurança do Rio de Janeiro. Se você não trocar, eu vou demitir o rapaz, eu vou demitir o diretor-geral, e vou demitir o ministro. Quando ele fala isso para o Sérgio Moro, ele não está falando da segurança dos filhos dele, não tem como. Por que não tem como? Porque quem faz a segurança dos filhos dele é o general Heleno, é o GSI. Sérgio Moro não faz segurança dos filhos dele. Inclusive o Eduardo Bolsonaro mora em São Paulo, ele é deputado federal por São Paulo. Ele nem pode morar no Rio de Janeiro, senão não tem como um deputado federal eleito por São Paulo morar em outro estado. Ele seria caçado por isso, entrariam com processo contra ele, você não está morando onde você foi eleito. Isso é crime, não pode. Então, não faz sentido nada do que o Bolsonaro fala, mas não importa o sentido. Lembre-se, o que importa é o Bolsonaro jogar isso no WhatsApp, jogar centenas de memes, textões, links dos canais bolsonaristas, vídeos e tudo mais, e tentar convencer a população de que o Bolsonaro está falando a verdade, o Sérgio Moro está falando a mentira, e de que essa investigação é um balão vazio, cheio de nada, é uma investigação, é só perseguição contra o Bolsonaro. É isso o que o Bolsonaro vai tentar fazer. Quem falou com o Augusto Aras, muitas pessoas disseram que ele ficou chocado com o vídeo, mas outras pessoas, a procuradora de geral da União, soltou uma nota dizendo que o Augusto Aras não viu o vídeo. Então, tem interlocutores, ou seja, amigos, gente que trabalha com ele, dizendo que ele viu o vídeo e ficou chocado, mas a posição oficial é ele dizendo que não viu o vídeo. Então, não se sabe qual é a opinião do Augusto Aras. O que se sabe é que em Brasília tem esse movimento para que ele não possa ser indicado para o STF pelo Bolsonaro. Isso cortaria a barganha do Bolsonaro falando, ó, se você alivia para mim, eu te dou uma vaga no STF. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, e se você tiver YouTube Premium, clique em Seja Membro, Seja Membro gratuitamente. Falou. Seja Membro. Seja Membro. Seja Membro. Seja Membro.